Os pontos folclorais têm a ver, sinceramente, com a componente da juventude e da governação municipal. O encontro de espaços de participação, de decisão, de monitoria no exercício de governação municipal. Ou lá para as questões de pobreza urbana, questões de habitação, questões do emprego, questões de financiamento da iniciativa juvenil, a questão das mudanças climáticas, todas aquelas questões que são inerentes ao dia a dia da juventude. Como é que encontra um espaço na governação municipal para a sua efetiva efetividade? Porque estamos perante uma situação que há municípios que, para nós, é o primeiro ato político de participação da juventude, o primeiro ato social. Estávamos a dizer que não teremos bons cidadãos da República se não teremos bons cidadãos no bairro, no município. E é no bairro, é no município onde temos o contato mais intenso com a nação, o contato mais intenso com o país. Portanto, é importante ativarmos a mentalidade de participação ativa e ativante, convidarmos a partir a mentalidade de resignação e como é que os jovens, ao nível dos municípios, podem ter uma voz ousada. A juventude não pode se resumir, portanto, não pode variar entre a apatia e o silêncio e algum engajamento em termos de eleições. Tem que haver um engajamento permanente para além das eleições e monitorarmos a agenda governativa, aquilo que foram as promessas eleitorais, aquilo que está a ser o exercício dos municípios e aquilo que é a demanda das questões da juventude. Portanto, a importância deste programa diálogo, que é o diálogo intermunicipal da juventude, tem essencialmente a ver em ativar o engajamento ao nível das comunidades locais dos nossos municípios. A juventude é a onda de estabilidade do Estado. A juventude tem que contribuir para a paz. Não há história, não há memória na humanidade de um país que tenha atingido o nível de desenvolvimento econômico sustentável, que não seja fundado na paz, na liberdade. Portanto, o papel da juventude é promover a paz, a cultura de paz, a liberdade, para garantir que a nossa democracia seja saudável e um pressuposto básico para a pacificação do país. Porque em Moçambique nós temos uma situação em que foi interrompido o processo de pacificação para acomodar uma mentalidade retrógrada, de retrocesso do país a uma situação de controle total das pessoas. Portanto, estamos neste momento a dizer efetivamente que atuando como onda de estabilidade, devemos buscar a paz primeiro, a liberdade, o engajamento cívico e, por conseguinte, teremos um ambiente político favorável para a democratização e para o desenvolvimento econômico sustentável.